Hey artista Tom Bernardes aqui, seja bem-vindo ao canal Criando Personagens. Agora, esse é um detalhe muito interessante. Eu acredito que muitos artistas que começam com o desenho estilizado, eles acabam esquecendo a anatomia. Mas aí tu me pergunta, poxa Tom, mas eu tô fazendo desenho estilizado, eu não preciso respeitar nenhuma anatomia. Aí é que você se engana. O bom desenho estilizado, ele é totalmente fundado na anatomia. E o Kornloft sabe disso e usa isso muito bem. Ele sabe tanto a anatomia humana como a anatomia animal. E existe uma coisa, galera, que eu ainda vou gravar um vídeo aqui no canal falando sobre o assunto, que é o ritmo anatômico. O que é o ritmo anatômico? A gente tem, por exemplo, vamos pegar o braço, o braço desse personagem aqui. A anatomia do braço, né, ela é um tanto quanto complexa. A gente tem o ombro, né. Eu vou fazer um desenho aqui bem simples, só pra gente entender esse conceito. A gente tem o tríceps, né, o bíceps, certo? E aí a gente chega pro antebraço, né, que é mais ou menos assim. Algo bem simplificado aqui, só pra ser didático. Então, a gente tem esse conhecimento da anatomia, beleza? O que é o ritmo anatômico? Quando a gente for estilizar um desenho, a gente precisa manter o ritmo da anatomia. Ou seja, essa curva aqui do bíceps precisa estar no mesmo ponto, exatamente, independente da estilização. Esse ponto aqui, esse ápice do tríceps também, ele precisa estar sempre nesse ponto. A gente não pode estilizar, quer dizer, a gente pode, né, quebrar as regras, mas não é legal a gente estilizar um braço assim, por exemplo, né. Qual é o problema de um braço assim? Ele não tem ritmo anatômico, ele não tá respeitando o ritmo da anatomia, o ritmo certo da anatomia. Então, só por uma questão de exemplo, né, vamos lá. A gente tem um braço assim, que seria, digamos, o real. Eu sei que esse daqui já tá bem estilizado, mas suponhamos que esse é o braço real, a anatomia real. E eu vou estilizar isso aqui. Eu vou fazer como corlotes. Eu vou manter os pontos, né, o fluxo dessa anatomia. Deixar um pouquinho mais suave, aonde eu quero. Mas eu vou manter na mesma posição esse fluxo. Esses pontos, né, âncora, digamos assim. Ou seja, isso aqui parece um braço, porque eu mantive os pontos principais da anatomia. E o corlotes sabe utilizar isso muito bem. Repara aqui como ele simplifica o braço, mas ele mantém os pontos da anatomia no lugar certo. Os ápices da curva. Tá certo? Então você pode exagerar no seu desenho estilizado. Você pode fazer um braço, né, mais exagerado e caricato. Vamos supor algo assim. Um braço musculoso. Mas ele ainda respeita o ritmo anatômico dessa parte da anatomia. Todo o nosso corpo tem um ritmo anatômico específico. Tá certo? E o corlotes, um dos pontos que faz ele ser um cara genial é porque ele entende muito de anatomia. A gente consegue perceber nesses estudos, nesses reviews que ele deu pro filme Zootopia. E claro, não se esquece de deixar o like e se inscrever, porque essa é a melhor maneira de eu saber se vocês estão gostando do conteúdo e assim eu posso produzir mais e mais pra vocês. Beleza? Por hoje é isso. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.